E a rubrica Na Minha Casa com Elas está de volta. E eu tinha que visitar uma casa super mítica. A casa do videoclipe da Maria Leal. Sim, eu estou aqui. Estou tão nervosa. Será que podemos já entrar? Ela parece estar um bocadinho ocupada. Muitos concertos, muita coisa. Maria, achas que podemos ir já andando? Vou, vou, vou. Vou que vai começar. Olha, peço de imensa. Desculpa, está bocada. Ai, estás a ler o Ovo Antunes. Sim, sim. Já percebi que és uma grande fã. Grande fã. Esperei que estavas aqui na página 8, ainda no Prefácio, mas mega fã do António já. Mega completamente. Mega-completamente. Mega-síssima. Deixei-te, vamos já falar de coisas importantes. Diz-me, querida. Lançaste um vai, vai, vai e eu vim. Senti o teu chamamento. Eu quero conhecer o suporte em que tu gravaste. Faz-se imensa questão em conhecerem os estúdios do Jaimão. Vou entrar como no futebol, assim. Entra, entra, benze-te, benze-te. É aqui que a magia acontece. É aqui que a magia acontece, não é? É aqui que a magia acontece, é aqui com o meu protestor. Sim, que amanhã. Jaimão. Então é caso, vou dizer que isto tem mão do Jaimão. Quero saber como é que isto acontece, se eu um dia também posso ser assim uma cantora como a Maria Leal. Tornou o mundo. Mundo. Não vai cantar. Não vai cantando. Que luz, a Madora, a Mertins, todos comigo. Vai, vai, vai. Todos vamos ver-nos e para meia-noite. Vai, vai, vai. Vai que está fenomenal. E então eles gravavam-te daquele lado, certo? Daquele lado, estás a ver? E tu fazias. Vai, vai, toma. Cheias de si. Olha para isto. Então foi aqui que tudo começou? Foi aqui que tudo começou, aqui nesta escadaria. Nada, hoje estás nada, já viste? Não está nada. Naquele dia estava tão quentinha. Se calhar foi porque fizeste xixi, não, Maria? Ai, eu acho que sim. Eu agora também que ele foi que tinha. Aqui sim na mechina com uma xixi, queres? Viste, vai. Então, DJ, sou na caixa. Vamos lá. Todos comigo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai que o verão chegou. Vai, vai, vai. Vai que o calor começou. Go, go, go. Vai, vai, vai. Vai que está fenomenal. Eu estou um pequeno na filita. Em portas de que ele se calhar vai. Olha, mas por não que estás a ver cheio aqui. É que agora está a ficar frio com o meu. Ai, não, que isto já está a ferver, minha. Parecia que não fazia xixi há anos. Agora eu tenho que ir para o outro lado. Ai, pronto. E pá, já se viu na camarela e ela se inspirou para o videoclipe. Vai, vai, vai. Vai que o... Chegou. Vai. Olha, que agora é bonito. Não há papel. Olha, não há papel. Transcrição e Legendas Pedro Negri